Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Aves são as principais vítimas de pipas com cerol. Procon fiscaliza estabelecimentos comerciais em balneários paraenses. Método Pilates alia condicionamento físico e disposição. Especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. Jovens trocam descanso e lazer pelo estudo. Portal da Amazônia é a opção de passeio nestas férias. E o bate-papo musical com o grupo Charme do Choro. Hoje é sexta-feira, 11 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Iniciamos a edição de hoje falando de uma diversão muito curtida durante as férias de julho. As brincadeiras com pipas ou papagaios. As crianças e adolescentes saem às ruas para empinar os brinquedos. Mas muitas vezes essa brincadeira pode apresentar riscos. No Mangal das Garças, por exemplo, as maiores vítimas são as aves. O risco não está na brincadeira em si, mas na linha usada para empinar pipas. Muitas vezes essa linha é feita com cerol, uma substância cortante que provoca acidentes graves e até fatais. Em 2012, Maria Eduarda foi vítima do cerol. A linha quase cortou todo o tendão da menina. No céu, o perigo também é grande e as aves são as principais vítimas. As consequências do fio de pipa com o cerol são maiores, são mais graves, porque o cerol é extremamente cortante. Então, atingir uma ave, além de laceração de pele e musculatura, pode ocorrer rupturas de tendões e até mesmo fraturas. As aves machucadas passam por um intenso tratamento aqui no Mangal das Garças, a fim de evitar a morte do animal. Mas a lesão é para sempre. Muitas ficam dependentes do espaço, porque já não conseguem se alimentar sozinhas. Normalmente, os cuidados são cirúrgicos e o pós-operatório, porque a gravidade do acidente é tão grande que só o tratamento clínico não ajuda. Em 2010, cerca de 10 aves foram atendidas aqui no Mangal das Garças, vítimas de graves acidentes provocados por linhas de pipa enceradas. Em 2013, esse número diminuiu. Foram 4 animais e esse ano ainda não houve nenhuma ocorrência. Mas é necessário lembrar que o cerol é perigoso, tanto para as aves quanto para as pessoas. As pessoas têm que optar por empinar pipa em áreas mais abertas, onde não tem a incidência de muitas aves. E não utilizar o cerol, devido à gravidade dos acidentes, tanto com aves quanto com pessoas, com cidadãos mesmo, motociclistas, crianças. Como é grande o número de aves em Belém, é grande também o número de acidentes com esses animais. Por isso, fica a dica. Tem que contactar os órgãos responsáveis, que são o Batalhão da Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiro ou o IBAMA para fazer o resgate do animal. E esses órgãos que farão a destinação do animal. E por falar em papagaios e pipas, está acontecendo hoje em Belém uma campanha que troca pipas por bolas. A ação se realiza entre os moradores das proximidades do Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Valdecans. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre os riscos de empinar pipas próximo ao aeroporto. Na ação Troque Sua Pipa por Uma Bola, os funcionários da Infraero também distribuem panfletos sobre os riscos da brincadeira. A campanha é realizada há mais de 10 anos e ocorre nas comunidades do Bengui, Pratinha 1 e Pratinha 2. E vamos falar de trânsito. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal pedem melhorias no trecho da BR-316 no Pará. Os Ministérios Públicos Estadual e Federal expediram uma recomendação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, para melhorias na BR-316, que vai do quilômetro 3 ao 6 na região metropolitana de Belém. O objetivo da ação é desafogar o trânsito na rodovia, aumentar a fluidez com o alargamento da pista e o aumento de duas para quatro faixas de rolamento nas vias, nos dois sentidos, evitando com isso congestionamentos e transtornos à população. O pedido sugere que as obras devem ser executadas de forma emergencial. Estatísticas do Departamento da Polícia Rodoviária Federal demonstram que o trecho do quilômetro 1 ao 20 está entre os 10 mais perigosos do Brasil em termos de acidentes automobilísticos e mortes no trânsito. E ainda falando de trânsito, 42 pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em ruas e avenidas da região metropolitana de São Luís do Maranhão no primeiro semestre deste ano. A imprudência e o desrespeito às leis são as principais causas dos acidentes com mortes. Os dados são do Centro Integrado de Operações de Segurança, órgão ligado à Secretaria de Segurança Pública do Maranhão. As ocorrências foram registradas nos municípios de São Luís, Passo do Lumiar e São José de Ribamar. O mês mais violento foi abril com 13 mortes em acidentes de trânsito. O PROCON realiza a Operação Verão para fiscalizar os estabelecimentos comerciais nos principais balneários e praias do Pará. Patrícia Nascimento tem mais informações. Marcos, nove estabelecimentos já foram autuados desde o início da Operação Verão que começou no dia 29 de junho. A gente vai conversar aqui com o Seu Santino, que é fiscal do PROCON e pode explicar pra gente um pouco do objetivo dessa operação, né Seu Santino? Essa operação, Operação Verão, é uma operação feita nos municípios, né? Pode dar maior fluxo de consumidores nessa época do ano. Nós estamos com as equipes no município de Marapani e Marudá, Bragança, Salinas, São Caetano de Oliveiras e Castanhal. Já foram aplicados até agora nove autos de infrações aos fornecedores que estavam irregulares, né? E a equipe continua trabalhando até o fim do mês. O PROCON não tem um ponto fixo. A equipe fica itinerante, fica andando, fiscalizando os comércios em geral. No caso aí, os estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, o que tiver pra fiscalizar, barraca de praia, tá? A equipe tá fiscalizando. E ao mesmo tempo, se alguns consumidores tiverem alguma denúncia nos municípios a fazer ao PROCON, é só procurar a nossa equipe que está aposta pra receber. A gente pode falar que preços abusivos, a não prestação adequada do serviço, são alguns dos exemplos que os consumidores podem encaminhar pra essas equipes. É, a equipe tá trabalhando em cima de alguns itens, por exemplo, em cima de precificação, em cima do decreto de 1903, tá? E também exigindo o Código de Defesa do Consumidor, que tem uma lei, a 12.291, que exige que todo estabelecimento comercial e de serviço disponha de um exemplar do código para livre consulta. E também estamos trabalhando em cima de produtos, no caso, produtos sem procedência, produtos vencidos, produtos sem rotulagem, latas amassadas, tudo o PROCON está fiscalizando em geral. Tá certo. A essa fiscalização, a essa operação, vai até que dia, quando é que encerra todo esse trabalho? Ela vai até dia 2 de agosto, até a última semana das férias, até dia 2 de agosto. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. O preço do pescado em Belém apresenta queda nos últimos meses, mas ainda é considerado elevado. É o que aponta a pesquisa do Diese, em parceria com a SECOM. Pelo segundo mês consecutivo, os preços do pescado comercializado em Belém apresentaram queda, porém, os preços ainda são considerados altos, segundo os consumidores. Entre as espécies que apresentaram queda nos preços, podemos destacar a arraia, que chega a custar R$ 6,20, a pescada branca, com o valor de R$ 9,37, e o quilo da pescada gó, que está custando, em média, R$ 9,00. A Justiça de Marabá, no sudeste do Pará, condenou as empresas de telefonia celular TIM, Vivo e Oi, a pagarem R$ 3 milhões pelos danos morais e coletivos causados à população do município, por conta da má prestação de serviços. Os valores serão revertidos para o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor. A decisão foi tomada pelo juiz da segunda vara da comarca de Marabá, que acatou o pedido do Ministério Público Estadual. Cada prestadora fica impossibilitada de realizar venda, doação ou qualquer tipo de habilitação de novas linhas de celulares até que os níveis de qualidade dos serviços sejam melhorados. Os usuários podem agendar pela internet a data para tirar a segunda via da carteira de identidade no Pará por meio de um novo sistema online. O sistema entrou no ar no fim de junho. Agora, antes de fazer o agendamento, a pessoa pode emitir no site da Polícia Civil o boleto para a taxa de pagamento da segunda via do documento. Somente após o pagamento, será possível realizar o agendamento. Para isso, basta fornecer o código do comprovante de pagamento da taxa. A primeira via da carteira de identidade é gratuita. Já a segunda via exige pagamento de taxa de R$ 37,13. O usuário que desejar fazer o procedimento, basta acessar agendamento.policiacivil.pa.gov.br. Uma boa notícia para quem está de férias e irá se deslocar para os balneários do estado do Pará nesse final de semana. Segundo o Instituto de Meteorologia do Pará, a previsão é de sol forte na maior parte do tempo. Mosqueiro, Salinas e a Juruteua são os balneários mais procurados no estado. E para quem vai para esses locais, a previsão do tempo, segundo o IMET, é de sol na maior parte do dia, com pancadas de chuva no fim da tarde. O tempo e a temperatura vão colaborar com o veranista que busca um bronzeado e muita diversão. Nas praias, as temperaturas máximas podem chegar a 33 graus no sábado e 31 graus no domingo. A região metropolitana de Belém também permanecerá com sol durante o dia. A máxima é de 34 graus no sábado e 32 graus no domingo. Em Marapani, no Pará, o tempo será de muitas nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 30. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, o tempo será de sol com poucas nuvens. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 37. Em Carutapera, no Maranhão, o tempo será de muitas nuvens com possibilidades de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 30. E agora vamos falar sobre a importância da atividade física. Todo mundo sabe o quanto é bom para a saúde e a prática de exercícios. Porém, nem todos gostam de caminhada, de corrida ou atividades realizadas em academia. Atualmente, uma das alternativas para esse grupo de pessoas é o Pilates, um método que alia condicionamento físico e mental. O método surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Os exercícios eram utilizados para tratar vítimas da guerra. Logo, bailarinos passaram a praticar Pilates como um complemento do treino. Na década de 90, o método se popularizou pelo mundo. Quando esta fisioterapeuta conheceu os benefícios, resolveu montar um estúdio de Pilates em Belém. Os benefícios do Pilates são voltados principalmente para a base dele, que é a contrologia. Onde o indivíduo tem que ter o controle do movimento para realizar o determinado exercício proposto. E a partir de então, ele consegue realizar esse exercício dentro de um tempo e dentro de uma respiração correta para a execução desse exercício. As razões para se buscar o Pilates são as mais variadas. Desde aqueles interessados em esculpir o corpo, a aqueles que buscam recuperar ou prevenir uma doença através dos exercícios. Os resultados são percebidos rapidamente, o que incentiva as pessoas. Esta professora trabalha com Pilates há três anos e faz questão de praticar. Com certeza, a gente busca um bem-estar físico, fortalecer a musculatura, a gente se sente mais alongada. E a gente sente que ela trabalha corretamente toda a postura da gente. Então, a gente se sente bem melhor, porque pode trabalhar com uma atividade física mesmo. Os exercícios são de baixo impacto e de poucas repetições. causam menos desgaste das articulações e dos músculos. Por isso, podem ser praticados por atletas profissionais a pessoas sedentárias. É indicado para todas as idades. A gente costuma prevalecer crianças a partir de 10 anos. Mas adultos, idosos, grávidas, que não estejam em gravidez de risco, podem realizar o Pilates. Realizados com precisão, os movimentos do método podem ser feitos por pessoas de todas as idades, inclusive as que sofrem de problemas ósseos e musculares ou até de dores crônicas. E agora vamos falar de educação. Termina hoje o prazo para os convocados na segunda chamada do ProUni fazerem suas matrículas. Os estudantes devem comprovar as informações nas universidades para garantir a bolsa de estudo. Quem não foi classificado ainda tem chance de concorrer a uma bolsa remanescente e entrar na lista de espera nos dias 21 e 22 de julho. Esta edição do ProUni recebeu cerca de 654 mil inscritos. Os candidatos disputam mais de 115 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. O número de bolsas é 28% maior que o da edição do segundo semestre de 2013. O Estado do Pará tem o maior número de candidatos ao Senado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. O eleitor já pode consultar a lista de candidatos registrados pela Justiça Eleitoral. No sistema do Tribunal Superior Eleitoral, apenas três estados ainda não completaram suas informações. Até agora, o sistema mostra que o Pará é o estado com o maior número de candidatos ao Senado, com 11 nomes. Na lista dos estados com o maior número de candidatos ao Senado, o Amapá aparece em segundo lugar, com 10 nomes ao cargo. O sistema mostra a quantidade de candidatos de cada estado às eleições deste ano. Se o eleitor quiser conferir, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, www.tse.jus.br E você acompanha ainda nesta edição, especialistas discutem qualidade do conteúdo de informações na internet. Jovens trocam descanso e lazer pelo estudo. Portal da Amazônia é a opção de passeio nestas férias. E o bate-papo musical com o grupo Charme do Choro. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de tecnologia digital. O Ministério das Comunicações divulgou as novas condições para a mudança no sinal de transmissões de televisão analógico para digital. O prazo para que as empresas de televisão passem a transmitir apenas em sinal digital é o dia 31. Mesmo com a determinação, a transmissão do sinal analógico só poderá ser interrompida se pelo menos 93% dos domicílios estiverem recebendo o sinal digital. Além desta condição, as emissoras precisarão anunciar com antecedência a data em que será feito o desligamento do sinal analógico e o canal em que será transmitido o sinal digital. E na era digital, buscar informações via internet é um recurso muito utilizado. Mas especialistas discutem se a qualidade do conteúdo encontrado é a mesma do conhecimento disponibilizado nos livros tradicionais. Acesso imediato a tudo. Assuntos científicos, eventos, notícias. Poucos vivem sem internet hoje. Mas especialistas alertam que as horas gastas online são inimigas da leitura tradicional. Os adolescentes são os maiores vilões. Até os trabalhos da escola são pesquisados na internet. Eu vou na internet, eu aperto lá o que eu preciso, aí se aparecer, aí eu boto lá no texto, aí eu vou anotando a parte mais importante e depois faço a resumir. Desde que foi inaugurado o infocentro desta Biblioteca Pública de Belém, a procura é grande. Os monitores tiveram que determinar regras para a utilização do computador. E o que mais preocupa é a qualidade do conteúdo encontrado. Na internet você não tem segurança de dados. Qualquer pessoa publica, qualquer pessoa... Então, quem é estudante já vem com uma carga dessa superficialidade. Ou sabe, de alguma forma, quando é estudante universitário, que precisa ter as referências do conteúdo. Então, eles já vêm e pedem. Outra coisa que a gente está sentindo aqui da experiência da Biblioteca Pública é a questão dos professores exigirem que não sejam trabalhos feitos na internet. Quero referência de livro, de periódico, de um folheto, enfim. O receio dos especialistas é que o computador substitua o conhecimento pela informação. Online, o usuário adquire diversas informações de maneira rápida, muitas vezes superficiais e até mesmo descartáveis, que correspondem apenas a uma necessidade imediata. Espectadores da internet afirmam as vantagens infinitas do meio e dizem que basta utilizar com cautela. Realmente existe uma certa superficialidade, mas dependendo de como você usa a internet, você acaba encontrando fontes mais profundas. Um artigo, inclusive até o próprio TCC, uma monografia na internet. Ou seja, você tem as duas coisas. Tem algo mais sucinto, mas você também tem algo com uma certa profundidade. Então, realmente depende de como você utiliza a sua ferramenta. Chega a ser um conflito para quem não consegue ainda saber como utilizar a internet. Ela não precisa ser um conflito. Ela pode ser um instrumento de auxílio à pesquisa. Ela há de ser, ela surgiu para isso. Então, eu penso que, na verdade, a internet existe para todos. Ela é democrática e ela há de ficar cada vez mais democrática. Mas é preciso saber pesquisar. Opiniões à parte, ainda fica a dúvida. Será que a leitura na internet substitui os livros tradicionais? Hoje, Dom Teodoro Mendes Tavares completa 21 anos de ordenação sacerdotal. O Bispo Auxiliar de Belém é um religioso da Congregação dos Espiritanos. O trabalho deste homem de fé é com os mais simples. Não mede esforços para ir ao encontro do irmão, seja pela água ou por terra. Não há cansaço que lhe abata ou diminua a sua responsabilidade com os filhos de Deus. Dom Teodoro Mendes Tavares foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1993. Foi enviado em missão ao Brasil em 1994, para a prelazia de Tefé, no Amazonas. Em 16 de fevereiro de 2011, o então Papa Bento XVI o nomeou Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém, onde dá continuidade à missão nos dias de hoje. Neste período de férias, alguns jovens que se preparam para concursos públicos e vestibulares trocam o descanso e o lazer pelo estudo. Nossa equipe foi conhecer um pouco da rotina de quem faz esta escolha. Mateus vai prestar o seu primeiro vestibular no final deste ano. O objetivo é ser aprovado em Engenharia Biomédica ou Medicina. Para garantir a preparação, a rotina é puxada. Cursando o último ano do ensino médio, são aulas de segunda a sábado, das 7h30 da manhã até as 2h da tarde. Na segunda, tem retorno, das 4h da tarde até as 5h30. As quartas e quintas, tem um reforço de Química, Física e Biologia, das 7h da noite até as 10h40. E na sexta, ainda tem aula de redação, das 5h30 da tarde até as 7h30 da noite. Ufa! Com tanto compromisso, ainda dá tempo de descansar ou se divertir, Mateus? É bem difícil porque um curso corrido com Medicina é bem complicado, né? Então, precisa ter um momento de lazer porque não pode chegar na hora do Enem e estar super estressado. E o Mateus ainda tem a sua rotina diária de pelo menos 3h de estudo, compartilhadas com o Renato, que já terminou o ensino médio, mas tem um cotidiano parecido com o de Mateus. Está fazendo cursinho pré-vestibular e passou todos os domingos do primeiro semestre de 2014 com aulas extras. A meta é ser aprovado em Direito ou Engenharia. É mais um modo de adiantar a matéria porque, apesar da carga horária e da competência aos professores, não dá para captar todas as matérias. E as férias é um modo de nós entrarmos em dia com as matérias. Praticar mais também naquilo que você não conseguiu desenvolver durante o ano. Segundo especialistas, mesmo que a escolha tenha sido a de trocar as férias pelo estudo, manter o equilíbrio é fundamental para garantir o sucesso no vestibular. Os dois entendem bem que precisam tomar cuidado para não ficarem sobrecarregados. Sabem também que o esforço vai valer a pena e que a rotina de estudos está só começando. Vai continuar uma rotina de estudo, assim como eu estou tendo no convênio. Mas é diferente porque não existe uma pressão para eu conseguir entrar em uma universidade, não existe uma pressão sobre mim. Então é um tipo de estudo diferente, um tipo de estudo que sabe que vai estar por uma oportunidade que já vai ser dentro da universidade. Uma coisa é você estar no convênio, outra coisa é você estar na faculdade. Uma hora que você está no convênio, você tem que entrar e tudo mais, tem aquela obrigação dos pais. Agora lá dentro não, lá dentro você vai construir o seu futuro. Não é só chegar lá, estudar e passar, você tem que se dedicar, tem que estudar mais, tem que ser, como diz a faculdade, abre janelas. Lá dentro você tem que se mostrar para as pessoas te notarem e darem as oportunidades. Uma das opções de lazer para quem está de férias e fica em Belém neste mês de julho é conhecer o Portal da Amazônia. Uma grande janela para o rio. Assim foi pensado o Portal da Amazônia. Construído em um trecho da Orla da Estrada Nova, o lugar é uma opção de lazer para quem gosta da natureza, de uma brisa suave ou quem sabe até praticar esportes, aproveitando a vista da Baía do Guajará. A construção do Portal da Amazônia está inserida no projeto de macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova, que prevê uma orla de 6 mil metros entre o Mangal das Garças e a Universidade Federal do Pará. A área já construída trouxe um novo espaço para o turismo e para o lazer dos moradores de Belém. De manhã ou no final da tarde, os dias quentes do verão amazônico são um convite a aproveitar o passeio na orla do Portal da Amazônia, um espaço democrático onde é possível apreciar a natureza e desfrutar de mais esta beleza da capital paraense. O Festival de Cultura, Identidade e Memória Amazônida será realizado na cidade de Óbidos, no oeste do Pará, de 17 a 19 de julho. O tema do evento este ano é Minha Terra, Meu Torrão, histórias e memórias e patrimônios amazônidas. O objetivo do evento é incentivar a produção literária, memorial e cultural do povo da região e durante o festival haverá leitura dramática, mesas redondas, debates, oficinas, caminhada, exposição e noite cultural. As inscrições estão abertas até o próximo domingo. A inscrição é gratuita e pode ser feita na página eletrônica do FECIMA ou pelo e-mail fecimaobidos.com O projeto Teatro ao Pôr do Sol apresenta neste domingo, dia 13, na Estação das Docas, o espetáculo Um Mundo Sem Sujeira. A peça transmite mensagens de cuidados e preservação com o meio ambiente. É neste domingo, a partir das 17 horas, com entrada franca. Até o dia 26 de julho, a Galeria Gotas Caem recebe a exposição Como um Sol no Meu Quintal. A exposição reúne uma série de trabalhos dedicados ao desenho e à ilustração. A exposição fica aberta das 9 às 19 horas, com entrada franca. Na segunda-feira, dia 14, comemorando o Dia do Rock, serão exibidos os documentários Rádio 2000 e Durval Discos, no horário das 19 horas, no Teatrinho do IAP. A entrada é franca. O nosso bate-papo desta sexta-feira traz o grupo musical O Charme do Choro, formado por seis mulheres que apresentam em seu repertório grandes nomes da música paraense. Elas conversaram com Caroline Guimarães. Marcos, agora a nossa sexta-feira ganha mais som e alegria no ritmo gostoso do Chorinho. E eu estou em excelente companhia com o grupo que faz justiça ao nome, ao Charme do Choro. E para apresentar esse grupo, está aqui ao meu lado a Jade. Jade, eu gostaria que você apresentasse esse grupo tão especial. Bem, nós temos seis integrantes, Carla Cabral no Cavaco, Camila Alves, violão sete cordas, Rafaela Bittencourt percussão, eu, Jade Guilhom, no bandolim e violino, Jussara Dantas no violão e a Dulce Cunha que não pôde vir hoje, que é na flota transversal. Muito obrigada, Jade. Lembrando que esse grupo tem uma característica especial, ele é formado só por mulheres. E para falar sobre esse grupo, está aqui ao meu lado a Camila Alves. Camila, como surgiu o Charme do Choro? Bem, o Charme do Choro surgiu em 2006, a partir de oficinas que aconteceram no IAP, que é o Choro do Pará. Essas oficinas ainda ocorrem, só que agora estão lá na Casa da Linguagem. E durante esse ano de 2006, nós participamos desses módulos e ao final desse ano a gente fez o encerramento com uma apresentação. E nós, por incentivo dos professores e iniciativa das mulheres que compunham a oficina na época, nós nos reunimos para fazer uma apresentação de duas músicas, só as mulheres da oficina. E com isso ainda não se tinha a pretensão de formar o grupo, mas a partir daí a gente foi moldando e o grupo chegou à estrutura que está hoje. E assim, o nome, o Charme do Choro, foi uma homenagem que a gente fez até para o Paulinho Moura, que brinca muito com isso. Ele chama todo mundo de Charminho, o Charme, e o Charme do Choro vem dessa brincadeira dele. O grupo já caminha para oito anos de existência. A gente já gravou um CD, a gente lançou ele ano passado no Teatro da Paz. E assim, a gente está trabalhando ainda esse ano esse disco. E gravamos um videoclipe recentemente, que é de uma das faixas do disco, que se chama De Ontem Pra Hoje, de composição do Luiz Pardal, que é paraense, pai da Jade, inclusive. E essas composições do CD são todas de música paraense mesmo, músicos paraenses. Que é um dos motos do Charme. A gente inclui sempre no nosso repertório músicas de compositores paraenses, porque nós temos grandes nomes aqui da música, do choro, da música instrumental. Agora vocês lançaram o CD ano passado só com composições paraenses. Vocês têm algum outro projeto para esse ano já em andamento? Olha, para esse ano ainda, a gente já está engatilhando já o próximo disco, que não será gravado agora, né? Porque para a gente estruturar o trabalho, a gente precisa de tempo, né? Coisa de dois anos. Então a gente já está começando a pensar já assim nesse próximo CD. O público já pode esperar algo mais, né? Do grupo. Já, com certeza. A gente não para. A gente começou com essa história, a gente gosta, ama o que faz. Não tem como a gente não produzir sempre. Muito obrigada, Camila. E o grupo já tem show agendado para esse mês. Quem vai falar sobre essa agenda agora é a Rafaela. A Rafaela tem show para esse mês já, né? Sim. Nós ficamos super felizes com o convite de Igarapé Mirim para comemorar o aniversário de 300 anos. Então a gente já faz o convite para o pessoal e quem quiser assistir a gente. Vai ser dia 26 no sábado. E para quem quiser também seguir, a gente tem o Facebook, que é o Charme do Choro, Twitter, o Charme do Choro, Instagram, o Charme do Choro, YouTube, o Charme do Choro. Todas as redes sociais, o Charme do Choro. O Charme do Choro. Muito fácil para todo mundo saber. Muito obrigada, gente. Obrigada também. Pela participação de vocês, um bom show, muito sucesso. Espero que a gente consiga assistir também um show do grupo Charme do Choro logo em breve. E você que assistiu as notícias de hoje, também esse bate-papo e gostou, quer rever, pode acessar a nossa página no Facebook ou então o nosso site, que é www.fundacionazaré.com.br. O Nazaré Notícias fica por aqui. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri